A Carta Esperanças de Portugal foi escrita em 1659, faz parte das chamadas obras heréticas do padre Antônio Vieira e fala sobre o Quinto Império, o reconhecimento de Portugal como o reino consolidado de Cristo. Eu vou explicar melhor o porquê dessa carta ser considerada herética e que raios há esse Quinto Império, mas antes eu preciso falar um pouco sobre a vida do padre jesuíta Antônio Vieira e o contexto político da época. O Vieira nasceu em Lisboa no dia 6 de fevereiro de 1608. Ainda criança ele vem para o Brasil, estuda no Colégio Jesuíta de Salvador e se torna sacerdote com pouco mais de 30 anos de idade. Nessa época Portugal estava sob o domínio espanhol. Como assim? Voltando mais no tempo, no século 16, existiu em Portugal um rei chamado Dom Sebastião. Ele ascende ao trono aos 3 anos de idade e aos 14 anos assume de fato o governo do território. O Dom Sebastião decide lutar contra os turcos pelo domínio do Marrocos. Faltava só o Marrocos para os turcos se tornarem senhores de todo o norte da África. Os portugueses eles são derrotados na batalha histórica de Alcácer-Quibir em 1578 e o Dom Sebastião desaparece em batalha. Ele tinha apenas 24 anos de idade. O pior é que ele não tinha herdeiros. Um tio avô dele chega a assumir o trono, mas ele era velhinho, também não tinha filhos e por falta de alguém melhor, o trono cai nas mãos de Filipe II, rei da Espanha. Obviamente que essa perda de independência não agradou em nada a população portuguesa e as pessoas começam a fantasiar sobre um possível retorno de Dom Sebastião ao trono. O corpo dele nunca foi encontrado, então eles esperam que Dom Sebastião retorne e restaure a glória de Portugal. Essa crença, que se mistura muito com uma ideia messiânica, uma expectativa de salvação, vai ser muito forte entre a população e vai ficar conhecida como sebastianismo. Guarne esse nome, sebastianismo é muito importante na trajetória do padre Antônio Vieira. Mas retornando, quando Vieira nasce, então Portugal está sob o jugo da Espanha. Mas em 1640 ocorre a restauração da independência. Depois de muitas décadas de Portugal sendo praticamente uma província espanhola, acontece um golpe de estado que coloca Dom João IV no poder e inicia a dinastia Bragança. Nesse momento, muitos padres de diferentes partes do mundo são chamados a Lisboa para prestar homenagens, obediência ao novo monarca. E o padre Antônio Vieira, que só lembrando, vivia no Brasil, está entre eles. No dia 1º de janeiro de 1642, o Vieira pronuncia na Capela Real, na Lisboa, o seu Sermão dos Bons Anos. Nesse sermão, ele critica o período em que Portugal foi controlado pela Espanha e elogia com toda a sua alma a figura do rei. Ele associa o Dom João IV a Dom Sebastião, como se Dom Sebastião tivesse retornado na figura do novo monarca. O Vieira aposta justamente no sebastianismo, nessa crença do retorno do Messias. O Messias para o Vieira é humano e não divino. É quase uma profecia. O rei de Portugal é o Messias, vai derrotar os turcos, vai tomar Constantinopla e vai levar o cristianismo para todos os territórios conhecidos e imagináveis. Dom João IV vai devolver a Portugal toda a glória que lhe é merecida como nação escolhida por Deus. Dom João IV, claro, adora as palavras do Vieira, para ele é vantajosa essa construção mítica, essa associação com Dom Sebastião, essa alufada de orgulho nacional, os dois ficam amigos e o padre Antônio Vieira é nomeado pregador régio, além de embaixador de confiança do rei de Portugal. Só que Dom João IV também morre em 1656, muito antes de concretizar todas as visões do Vieira. E é aí que a história fica muito estranha, porque o Vieira passa a defender que o Dom João IV vai ressuscitar. Sim, é essa palavra que ele usa, ressurreição. Dom João IV vai retornar dos mortos e concluir a sua missão divina. E aqui que entram as chamadas obras heréticas, são textos nos quais o Vieira defende a ressurreição de Dom João IV e a consolidação de Portugal como o grande reino do mundo católico. São três textos, Histórias do Futuro, Chave dos Profetas, que ficou inacabado, e o Esperança de Portugal, que foi o texto que eu li. A Inquisição, claro, condena esses textos e acusa o Vieira de heresia. Ainda bem que o Vieira era muito bem relacionado, então ele conseguiu uma pena branda e, posteriormente, o perdão do Papa. O Vieira não era pouca coisa, não. A Carta Esperança de Portugal, ela foi escrita para o Bispo do Japão e ela se baseia toda num silogismo. Eu vou ler para vocês esse silogismo textualmente, exatamente como ele está escrito. O Bandarra é verdadeiro profeta. O Bandarra profetizou que é o rei Dom João IV a de obrar muitas coisas que ainda não obrou, nem pode obrar se não ressuscitando. Logo, é o rei Dom João IV a de ressuscitar. Isso está escrito logo no comecinho do texto e o restante da carta é a argumentação do Vieira em cima desse silogismo. E aqui eu vou ter que abrir mais um parênteses para falar sobre o Bandarra, que é citado pelo Vieira. O Bandarra foi um sapateiro que viveu em Trancoso no século XVI. Ele compunha trovas que ficaram muito populares, muito conhecidas na época. Os versos falavam de um futuro destinado a Portugal. Um monarca de nome João, queria devolver a glória ao país e iniciar o Quinto Império. Quinto Império é um termo muito importante porque é como ficou conhecida essa crença do Vieira. O Quinto Império é o estado perfeito e realizado do reino de Cristo no mundo. O termo vem de uma interpretação do Bandarra a partir do Antigo Testamento. Está na Bíblia, no livro de Daniel. O rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, sonha com uma grande, esplendorosa estátua de cabeça de ouro, tórax e braços de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro, pés de ferro e barro. E o sonho é interpretado pelo profeta Daniel. Cada uma das partes dessa estátua seria um dos reinos da Terra. Então, a cabeça é o Império Babilônico, o tórax é o Império Medo-Persa, os quadris o Império Grego, as pernas o Império Romano. E além desses impérios todos, teria um Quinto Império, que no sonho é representado como uma pedra que desfaz todos os outros reinos. Esse Quinto Império seria um império que jamais seria destruído, o reino de Cristo, que tanto na interpretação do Bandarra quanto do Vieira, seria Portugal. Então, essa é a crença do Quinto Império, desse papel que Portugal estaria fadado a assumir, esse papel abençoado e privilegiado. Para a gente entender essa devoção do Padre Antônio Vieira à causa do Quinto Império, a gente precisa ter em mente que o jesuíta não concebia teologia fora da política, não existe uma laicização possível, ele não diferenciava o reino cotidiano de um reino místico. Então, a política perpassa toda a sua obra, desde os sermões até as cartas. Tudo deveria servir a um interesse nacional. Isso explica, por exemplo, a defesa do Padre Antônio Vieira à causa dos judeus, ou então o abrandamento das regras da Inquisição. É uma preocupação constante com a soberania portuguesa, justamente a causa do Quinto Império. O Padre Antônio Vieira foi o jesuíta mais destacado do século XVII, Ele influenciou em praticamente todas as questões relevantes de Portugal na sua época e é muito bom a gente poder entrar em contato com a sua obra. Ele foi o homem de confiança de Dom João IV, o braço direito da rainha regente Dona Luísa de Gusmão, foi admirado por papas soberanos e por milhares de pessoas que disputavam o privilégio de ouvir um dos seus sermões. Ele foi muito popular na sua época. Então, eu recomendo que, além de lerem as obras de Antônio Vieira, também pesquisem um pouquinho sobre o contexto de Portugal naquele tempo, porque ajuda realmente a emergir melhor na obra desse homem deslumbrante que foi o Padre Antônio Vieira. Grande beijo e até a próxima!